A reunião do Conselho Municipal de Saúde com representantes da Prefeitura de Caxias e da Secretaria Municipal de Saúde foi no Centro Educacional São Francisco de Assis, por meio da Comissão Permanente de Acompanhamento, Orçamento, Finanças e Recursos Humanos. Na ocasião, foi realizada uma prestação de contas do trabalho que vem sendo realizado pela gestão municipal no enfrentamento ao novo coronavírus. Nós estamos tentando sensibilizar todos os órgãos reguladores quanto ao momento ímpar que nós estamos passando para evitar um número maior de casos, controlar a pandemia. Nós convidamos a equipe que está à frente do enfrentamento do Covid-19 para fazer a exposição dessas ações que foram tomadas e os protocolos. O Conselho vem se reunindo remotamente, reuniões ordinárias, algumas extraordinárias, e hoje a gente achou por bem de fazermos essa reunião presencial, uma vez que a gente ia fazer como se fosse uma espécie de uma prestação de conta de tudo o que aconteceu em relação ao Covid na saúde. O momento também foi de divisão de responsabilidades, pois o aumento de casos de contaminação e de internação das pessoas na rede municipal de saúde é uma realidade, o que acende um alerta aos profissionais de saúde e também para a população. Todos devem fazer a sua parte na prevenção contra a Covid-19. Sensibilizamos o comitê responsável pela pandemia dentro do Conselho Municipal de Saúde e no segundo momento a gente vai estar reunindo para traçar estratégias juntamente com o Conselho para dividir essa responsabilidade. Todos nós precisamos dar a nossa parcela de contribuição, a nossa parcela de atividade realmente para fazer com que a coisa funcione. O Conselho Municipal de Saúde também reforça junto à população que não apenas o poder público deve fazer a sua parte, mas que a população também deve se conscientizar e evitar aglomerações, aumentar radicalmente o uso de máscara, fazer a higienização das mãos e manter o distanciamento social sob pena do agravamento da doença. Nós, enquanto conselheiros, nós estamos também para contribuir com as informações junto à população para que tomem cuidados. O vírus continua, o vírus está matando, não só aqui em Caxias, mas no mundo inteiro e nós queremos que a população tome consciência disso, que possa tomar os cuidados.